Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal Família, videozinho hoje pra eu mostrar pra vocês Olha, vocês lembram desse casal aqui? É aquele casalzinho que eu falei pra vocês que eu não fiz a substituição dos ovos E que os filhotes estavam nascendo um por dia Quero mostrar pra vocês como é que eles estão hoje Aqui pra vocês verem qual é o resultado daquela não substituição de ovos Que eu fiz e vou explicar pra vocês aí Qual foi as consequências que trouxeram a não substituição E qual foi o manejo que eu tive que fazer aí Pra o resultado que vocês vão ver agora Mas antes de eu mostrar isso aí pra vocês, galera Já pedi pra vocês, se você não tá inscrito no canal Se inscreve aí e dá essa moral básica aí pra gente Não esquece de ativar o sininho de notificações Pra não perder as novidades aqui do canal E também já deixa aquele likezinho maroto Pra ajudar a gente aí na divulgação do nosso trabalho Beleza, galera? Porque aí o YouTube entende que o nosso trabalho vem sendo bem feito E compartilha com mais gente E assim vai aumentando cada vez mais a nossa família gerações Que já é uma família de mais de 55 mil inscritos Show de bola, galera Eu fico muito feliz aí com a colaboração de todos vocês Beleza? E já aproveitem e sigam a gente também Lá nas nossas outras redes sociais Arroba Tom Geracois No Instagram E Cleitão Gerações no Facebook Vai ser um prazer ter vocês por lá E quem que já quiser participar também das nossas rifas Ou até mesmo bater um papo com o Cleitão aí na descrição do vídeo E no topo dos comentários vai ficar fixado aí o nosso número do WhatsApp da rifa Beleza? É só chamar lá que a Dona Pathy atende vocês com o maior prazer Beleza? Pois bem, galera Vamos lá Recapitulando o que aconteceu Vocês se lembram que aqui embaixo a gente ainda tava naquela transição Como de fato ainda está Vocês podem observar que a maioria dos canários já saíram todos daqui Estão vendo? Só ficaram alguns casais aqui Alguns outros ali no conjunto de criadeiras E esses aqui foram os que ficaram Porque aquela ali ainda tá chocando Essa aqui tá com alguns filhotes Essa tá terminando de chocar E essa aqui tá com um filhotinho ali ainda no ninho Então a gente ainda não fez aí a transição total lá pra cima E aí por conta daquela correria toda A gente acabou não fazendo alguns manejos Que a gente costuma fazer no dia a dia E um dos manejos que a gente não fez foi a substituição de ovos Quero mostrar pra vocês aqui Lembra que eu tinha falado pra vocês que eu não tinha certeza se ia nascer o quinto filhotinho Vamos ver aqui quantos filhotinhos a gente tem aqui Olha que ninho cheio, galera Vocês podem observar aqui Tá vendo? Deram sim os cinco filhotes Mas olha aquilo que eu digo pra vocês Olha a diferença de tamanho Inclusive, galera Aquele piquitinho ali Que ele já tá praticamente igualando o tamanho dos irmãos dele O que eu tenho que fazer? Pelo menos uma vez, duas vezes por dia Eu tô ajudando ele apenas com a papa, galera Pra ver se ele desenvolve também bem rápido Pra ver se ele iguala mais ou menos o tamanho do irmão dele Dos irmãos dele Cleitão, mas é necessário? É obrigatório você fazer isso? Não necessariamente, gente Mas é aquilo que eu falo Todo cuidado é pouco Na hora da gente querer salvar aí todos os filhotes Vocês podem observar que como ele é menorzinho Olha lá, ele caído ali pro fundo Como ele é menorzinho, você tá vendo como os irmãos dele Acabam tapando ele aí Então ele só vai conseguir se alimentar Toda vez após os outros maiores se alimentarem Olha como é que ele fica caído lá no fundo Tá vendo? Ele tá bem ali atrás, embaixo do outro Os outros, galera Acabam atropelando ele Olha lá E ele só vai comer Quando os outros já estiverem saciados Aí já tiver de papinho cheio Aí sobra o tempo aí pros pais Poder Deixa eu ver aqui pro lado da luz Pra ficar mais fácil Aqui, ó Aí só vai conseguir se alimentar Quando os outros já estiverem de papinho cheio Isso aí, galera Acaba muitas vezes enfraquecendo a ave Fazendo com que De repente ela seja a única a não sobreviver Como eu já disse Lei da natureza Os mais fortes sempre sobrevivem E aí esses dias eu vi um amigo Eu esqueci o nome dele Falando assim Sim, mas Eles não estão na natureza Estão em cativeiro Então a gente tem que ajudar Sim, a gente tem que ajudar Mas eu gosto de ressaltar que O que que acontece? Nem todos são iguais Eu hoje tenho um pouco mais de tempo hábil Pra fazer isso Mas aí eu pergunto E aqueles que trabalham o dia inteiro E que não tem tempo de ficar cuidando dos filhotes Esses aí não vão conseguir ficar dando papa Durante o dia para os filhotes Então se possível Faça sim a substituição de ovos Porque você ajuda muito esses filhotes E também ajuda aí Os próprios paizinhos deles Aí na questão da alimentação Porque aí Eles vão conseguir alimentar todos ao mesmo tempo E aí não vai ter essa disparidade De tamanhos aqui Vocês podem observar Tem um grandão Tem um médio E o piquititinho O rapinha de tacho Fica ali no meio Olha o tamanzinho dele ali Se a gente não tomar cuidado Ele acaba crescendo mal nutrido Mal alimentado E fraco Ficando suscetível aí A outros tipos de problemas Que ele possa vir a ter De saúde Futuramente Aqui ó Uma linhada top Dá pra perceber Já que a gente tem alguns topetes Olha Eu tô segurando aqui Não vou conseguir apontar Mas olha Esse primeiro daqui Provavelmente é um topetinho O próprio rapinha de tacho Ali ó O rapinha de tacho Talvez seja Eu não tô conseguindo ver direito aqui É não dá pra ver direitinho Se ele é topete não Mas ó Aqui eu já percebi Que a gente tem dois topetinhos É a princípio Dá pra ter certeza De dois topetinhos aqui Vamos ver Quando eles começarem a empenar Quando começarem a crescer mais Pra gente poder ter certeza Olha lá pra gente ver Como o papinho dele tá vazio Tá vendo ó Daqui a pouco Eu intervenho Pelo menos com a papinha E detalhe tá galera Eu não dou papo pra todos não É pra igualar o tamanho Eu vou ficar mais focado Na questão da papinha Pra o rapinha de tacho Ali ó Pro miudinho Então ele eu vou alimentar melhor Aí na questão da papa Que é pra ver se ele desenvolve Mais rápido E acaba alcançando O tamanho dos irmãos dele Porque ele precisa de força Pra lutar nesse minho aí É a lei dos mais fortes Então se ele não se alimentar Muito bem Ele vai ficar fraco E na hora de disputar Pela alimentação Ele acaba não conseguindo E os maiorzinhos Aí os mais fortes Se alimentam melhor E aí vão ficando Cada vez mais fortes Enquanto ele vai ficando Cada vez mais fraquinho Deixa eu ajeitar aqui Pra colocar o ninho de novo No lugar Não vejo a hora galera Olha Esses bichinhos são mortos De fome mesmo viu Não vejo a hora Desses canarinhos Começarem a sair do ninho Pra esse casal Também ir lá pra cima Alemãozinho Mandando muito bem aí Galando os ovinhos Todos aí Bichinho É danado Desde a temporada passada Esse é o canarinho Que eu tenho Deixa eu ver se encaixou Direitinho ali Show Desde a temporada passada Galera Esse topetinho aí Olha o alemãozinho É um dos canarinhos Que eu tenho Que ele menos Perde ovos Esse bichinho aí Bota ele com a fêmea Ele enche tudo O bicho é bruto demais Galera Show de bola Esse canarinho aí Além de ser Um amarelinho Lindão mesmo Olha lá Top de linha Amarelo intenso Muito show de bola Aqui embaixo A gente tá com os filhotinhos Do gambiarro Que também estão pra nascer Provavelmente Acho que Entre depois de amanhã Se não me engano Ela tá com 10 dias de choca Já essa canarinha aqui Logo logo Nascem os filhotinhos Esse aqui eu me enganei Achei que seria Um filhotinho branco Mas não Vai nascer um pedurinho Bonitinho Nasceu na verdade Um pedurinho Show de bola Bonitão aqui também Amarelinho Bem clarinho Com uma manchinha Melânica ali Bem ali na região Do urupijo Olha que coisinha Show de bola Tá vendo Então por que você não Coloca esse canário Pra outra fêmea criar E libera logo O casalzinho aí Pra que você possa tirar Filhotes deles de novo Aí logo lá em cima Galera Não tem outro casal Que tenha um filhotes Mais ou menos Na mesma idade Até tem ali Um espanholinha Um casalzinho de espanholinha Com alguns dias a menos Mas por serem espanholinhas Que estão com alguns dias a menos Os filhotes já são menores E outra Eu não tenho tanta Desespero assim Pra tirar tantos filhotes Não galera Já tô mais Mais light Nessa questão aí De quantidade de filhotes Muito embora Tenha uma meta Vai ser difícil de bater Por causa dessa transição Mas eu não fico tão Agoniado assim não Então daqui uns dias Esse filhotinho pula Pra fora do linho E quando ele pular Pra fora do linho A daiola já vai lá pra cima E a gente tira mais Filhotes Show de bola Aí Beleza galera Então agradeço a todo mundo Que chegou até aqui Depois eu mostro os filhotes Do espanholinha Pra não ficar esse vídeo Muito longo Mostrando esses casais Aqui pra vocês Depois eu mostro os outros Casais de espanholinha Ali que também estão Com filhotes E que faltam subir Inclusive os filhotes Do matusa Que estão nascendo aí Beleza Então se você chegou até Que não está inscrito Se inscreve aí Pra acompanhar o resto Depois os casais Que a gente vai estar mostrando Não esquece daquele Likezinho maroto Segue a gente Nas nossas outras redes sociais Arroba TomGeraCois No Insta CleitãoGerações No Face E eu conto com a presença De todos vocês por lá também Beleza galera Tamo junto Fiquem todos na paz Um forte abraço Cleitão Falou Falou Amém.